Tudo bem, pessoal? Tá bom, faz tempo que eu não venho, né? Fazer umas pinturas aí pra vocês Então vamos lá, eles estão sujinhos Mas deixa eu passar aqui os extensos que eu fiz Porque o que eu vou ensinar vocês mesmos a pintar Vai ser esse extensos aqui de alho da LitoArte Não sei exatamente o ano de lançamento dele Mas é da LitoArte, tá? São esses alhos aqui Eu tenho um avental aqui que eu vou pôr um barradinho E o barradinho vai ser esse desenho que tá aqui Então o que que eu fiz? Eu fiz esse fundo aqui Primeiro eu vim com o verde soft Eu fiz todo um fundo nele Depois eu fiz uma sombra com o verde que o I Que é essas partes aqui que vocês estão vendo mais escura, ó Tá vendo? Eu fiz um verde que o I E detalhe, tá? Primeiro eu pintei o alho Eu vim com um pincelzinho lixado e aparado pequeno, ó Tá vendo? O zerinho Pra vir completando aqui no meio, aqui dentro E depois eu completei aqui fora, né? Então primeiro eu pintei o alho Depois que eu fiz o fundo Porque se eu fizer o fundo primeiro Essa tinta pegar em cima do fundo Não ia ficar um tom legal Então primeiro eu fiz o alho pra depois fazer o fundo Tá vendo que eu já tenho uma base aqui Que foi os dois últimos que eu deixei Pra gente fazer junto Né? Então, esses arabesco É esse extenso aqui Esse extenso, gente Eu não tenho certeza se é da Opa Mas se não for da Opa É da marca Jóia, tá? Usei esse extenso aqui também da Litoarte Pra fazer esse fundo Que vocês estão vendo aqui, ó Essa marquinha aqui Usei esse aqui de caderno da Opa Mas a Litoarte também tem pra fazer aqui E essa frase aqui também é da Opa, tá? Não sei onde ele foi parar Aqui Tá vendo? Pus ele aqui Então, essa frase Aqui, só o bem entra Só o bem fica Também é da Opa, tá? Então agora eu vou Aproximar a nossa pintura Que é pra gente poder Fazer aqui Tá? Pra ficar bem pertinho Pra vocês conseguirem ver direitinho Bom, vamos lá, né? O último aqui O último aqui Pra gente fazer junto Pra umedecer essa minha tinta Que ficou embaixo, né? Porque senão depois Não passa por cima aqui Dessa cabecinha do alho Tá? Você pinta Mas só por fora Ok? Você vê que ele tem aqui, ó Toda uma sequência, né? Ó Vocês estão vendo, ó Encaixa certinho Tanto as folhas, ó Tá vendo? Vou mexer pra vocês verem, ó Encaixa tanto as folhas Quanto o alho Então ele vem a sequência Essas duas aqui É o finalzinho Que eu deixei pra gente fazer junto aqui E aí eu termino essa parte do alho Agora eu vou trocar o meu pincel Por um pincel chatinho Pincel bem sequinho, tá, gente? Sem excesso de água Porque pincel com muita carga de tinta Ou com muita água O resultado é Ele ir pra debaixo do extenso Quando eu puxo a minha sobreposição, ó O que que vai acontecer com ela aqui? Ela vai encaixar Algumas partes do extenso Que é o desenho do extenso, certo? Então vamos encaixar aqui agora Pra continuar Aí Então eu vou fazer a primeira marcação Com a cor Pitaia Nós vamos usar pra esse alho aqui Anota aí o pitaia O vinho O sépia O palha E o branco Tá ok? Então vamos pra cá Então o que que a gente vai fazer? Com uma marcação bem levinha Tira bem o excesso do pincel Deixa o pincel quase sem tinta É só pra você marcar E você achar as divisões Do seu alho Tá? Ó Só pra você marcar Ok? Então não precisa preencher tudo Ó, tá vendo? Quando chegar aqui embaixo Você não precisa preencher tudo Só a lateral aqui Esse mesmo processo Você vai repetir No de cima Tá? Bem de levinho Ó, você tá vendo? Marquei bem de levinho Aí agora a gente vai trabalhar A pintura gestual Então eu fiz a primeira marcação Ok? Vou aumentar aqui mais Porque Tá meio escuro aqui Mas vamos tentar fazer Então agora Com o pincelzinho pituar A gente vai começar a fazer A pintura gestual Então, ó Você tá vendo que tem As divisões dos gomos? Nós vamos começar Tira bem o excesso Tá, ó Nós vamos começar A dividir esses gomos Sem pressão na mão Bem de levinho, ó Você vem contornando Os gominhos aqui, ó Tira bem o excesso de tinta O pincelzinho Ele tem que tá Bem sujinho Quase nada de tinta Pra você esfumaçar Dá uma esfumaçadinha Nesse pitaia Pra fora, ó Bem clarinho Você tá vendo, ó E aqui a gente fecha O nosso Nosso gominho aqui, ó Você já vem, ó Fazendo uns risquinhos Pra cima Sem pressionar Pega um pincelzinho Lixadinho E aparado Que vocês vão conseguir Manusear melhor Esses riscos Tá Deixa ele bem Lixadinho Se você não souber Como fazer isso No No canal da Ivanice Isabel Nossa amiga aqui Maravilhosa Que pinta muito bem O canal dela Da Ivanice Isabel Ela ensina Como deixar ele Lixadinho E aparado Pode entrar lá No canal dela Que vocês Vão achar lá Como deixar o seu pincel Lixadinho E aparado Então, ó Sem fazer muita pressão Tá vendo, ó A gente vai vindo Fazendo a primeira Marcação Contorna aqui, ó E vem puxando, ó Os risquinhos Se você tiver com o seu pincel Bem lixadinho E aparadinho Você vai conseguir Fazer isso Com mais facilidade Tá vendo, ó Vem esticando E puxando Mesmo processo Eu fiz Nos outros Nos outros Então, aqui a gente, ó Só a parte de cima Tá Porque a sombra Do nosso alho Ele tá de cima Pra baixo Então, o lado de cima Ele vai ser mais escuro Que o de baixo Ok? Mesma coisa No outro aqui, ó Vamos dividir O nosso alho Aqui também Sempre lembrando De tirar bem O excesso Ó Só completar E vem fazendo, ó Aqueles risquinhos Que eu falei Porque aqui, ó Tem outro gominho Tá vendo? Aqui embaixo Aqui em cima Você dá só uma contornadinha De leve O pincelzinho Quase sem tinta Tô pegando Tô pegando Tô pegando só uma Igual fala aí As professoras, né? Só uma isca De tinta Ó Você vai desenhando Esse seu alho, né? Ó Puxa aqui pra baixo Ó Esse meinho aqui, ó Vem sempre Puxando E fazendo Os risquinhos E aí O nosso alho Tá começando A se formar Ó Vem, ó Pincelzinho Bem lixadinho Consegue aí Essas linhas Que a gente Traçou no extenso Que ela não completa Você vem Completando Agora A mão livre E sempre assim Gente O lado direito A sombra Pra fora Pro lado direito Tá vendo? E o lado esquerdo A sombra Pro lado esquerdo Tá? Lado direito Direito Lado esquerdo Lado esquerdo E os riscos Sempre No sentido Do estêncil Então nós já Temos aqui A primeira parte Da nossa Pintura Agora O que que nós Vamos fazer Nós vamos pegar O sépia E o vinho Ó Só um pouquinho O meu pincel Que eu tô aqui É o zero Então peguei Só um pouquinho E menos ainda A gente vai pegar Do sépia Uma quantidade Uma quantidade Menor ainda E vamos Misturar Essas duas cores Agora 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 gente Muito cuidado Com a sobrecarga Com a sobrecarga De tinta O que tem Que ser Bem delicado Tá? Bem pouquinho Mesmo Pra você Não estragar A sua pintura Então é bem Pouquinha tinta Agora Então agora A gente vai começar E intensificar Essa sombra Então Ó A gente vem Aqui em cima Ó Bem pouquinho A tinta Tá vendo? Ó Você vai vir Agora Riscando Ó Contornando Aquela Marquinha Que você deixou Do seu gomo Tá vendo? Ó Aqui ó Tá vendo? Aquela sua marquinha É impressionante Gente Eu fiquei aqui Eu tô desde manhã Pintando isso aqui O vizinho Não tocou Uma música Foi eu ligar A câmera Pra gravar Pra vocês Ele ligou Parece que adivinha Esse é um dos motivos Que eu sumi Com os vídeos Por causa Dessa vizinhança Minha aqui Que é impossível Então vamos lá Ó Você não vai fazer Risco no meio Com esse vinho E o sépia Tá? Aqui é só Pra gente Intensificar A nossa Sombra Ó Que está Aqui Aqui Você não precisa Vim Até o final Separa Meio No meio Tá vendo? Quando eu subo Os risquinhos Pra cima Gente Eu faço Bem De leve Eu quase Nem Encosto No meu Pincel Tiro Tiro Bem O excesso Da tinta Isso aqui Você pode Fazer Com os outros Modelos De extensos De alho Você pode Usar O mesmo Processo Sombra Sempre Vai ficar Pro lado De fora Né? Tá vendo? Nossos gominhos Do alho Já Tá começando A aparecer Aqui embaixo A mesma coisa Não precisa Subir Até o final Mas aqui Embaixo Nessa cabecinha Você dá Uma Escurecidinha Coisa Pouca Muito pouca Que a gente A gente ainda Vai entrar Com outra cor E ele vai Intensificar Mais Mesma Coisa Começa Aqui em cima Vem descendo Fazendo os risquinhos Acompanhando O desenho Do alho E aqui A gente vai Tomar bastante Cuidado Agora Que a gente Vai seguir O desenho Do extensos Então Ó Não precisa Vir até o final Lembra Lado esquerdo Sombra Para o lado Esquerdo Para fora Para cá Lado direito Sombra Para o lado Direito E aqui A gente vai Pintar por fora Um contorno Bem De levinho Agora Agora aqui O lado De baixo Lembra Pouca Carga Na tinta E você Vem Riscando Sombriando E desenhando Seu alho Certo Então Nossa primeira Parte do alho A gente Já fez Agora A gente Vai misturar O pitaya Com o vinho Primeiro A gente Passou O pitaya Depois A gente Misturou Sépia Com o vinho E agora É o pitaya Com o vinho Uma quantidade Menor É metade Do que você Colocar Que é para ele Não ficar Muito escuro Ele tem que Puxar mais O pitaya Mesmo Só que um tom Um pouco Mais acima Né Então Agora Com o pitaya Um pouquinho Mais escuro Lembra Sempre de Tirar O excesso De tinta Do pincel A gente Vai vir Retocando Sempre Pouquinha Tinta No pincel Tira O excesso De tinta E agora De levinho Agora sim Você pode Puxar Uns risquinhos Para dentro Vem contornando Vem contornando Desenhando Tá vendo Aí com essa cor Do vinho Mais o pitaya Aí sim Você pode Puxar Aqueles Risquinhos Pode retocar Aqui Reforçar Esse gominho Dele Tão Tão sempre Riscando Com a mão Leve Bem Levinha Você Você vem Riscando O seu alho Fazendo O desenho Da cabeça Dele Eu gosto De trabalhar Com pouca Tinta Pessoal Porque a gente Consegue Controlar Mais Né A cor Que a gente Quer Quando quer Mais escuro Mais claro Então dessa Maneira A gente Consegue Controlar Mais Né Ó Nunca vi Ninguém Pintar Esse Alho Tá gente Eu tô Pintando Do meu Jeito Aqui Que eu Achei Que Fica Legal Então eu Tô Pintando Aqui Do meu Jeito E tô Passando Pra vocês Agora Dá uma Tocar Daqui Que Também Deu Uma Sumida Na Tinta Depois Que Secar Se Precisar Voltar Retocando Vocês Voltem Retocando Tá Bom Ó Mesma Coisa Agora Vamos O Outro Área Desce Riscando Ó Põe o pincel Lá em cima Lá na Pontinha E Desce Riscando Ó Tá Tá Vendo Tá Vendo Então a gente Vai Intensificar Essa Sombra Daqui Bem Um pouquinho Tinta Tira bem O excesso De tinta Ó Bem de levinho Tem um aqui Ó Dentinho Bem aqui E aqui A mesma Coisa Ó Certo Agora Eu vou Lavar O meu pincel E agora Eu vou Ver com O branco Esse branco A gente Vai Demarcar Um pouco Mais Essa Borda Ó E faz Também Aqui No meio Aqueles Risquinhos Lembra Tira o excesso Da tinta E mais Aqui No meio Ó Vamos Marcar Todas Essas Bordinhas Aqui Ó Nenhan T primordAS E Tire 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 Mesma coisa o outro alho. Vai riscando, a gente vai moldando aí o nosso... Nosso alho, certo? Então, o alho já tá pintado. Agora nós vamos posicionar o nosso extenso aqui novamente, ó. Vou voltar aqui. Pra gente fazer aquela cabecinha aqui. Lembra que eu falei pra vocês não pintarem? Então... Primeiro eu vou dar uma de mão de marrom nela. Ó, primeiro eu vou pintar de marrom. Vou tirar o meu extenso. Vou dar uma esticadinha assim, ó. Pra não deixar ele muito certinho, ó. Você pega aí o seu... Sua pintura. Dá uma esticadinha aqui, ó. Tá vendo? Riscando também. Ó. Vou deixar ele secar um pouco pra gente vir com outra... Outra parte. Esse extenso não tem essa parte pra esse alho que tá embaixo. Cadê? Pra esse alho que tá embaixo... Ele não tem... Como é que eu vou falar, hein? Não tem folhinhas, né? Essas folhinhas aqui, mas a gente faz. Então, o que que eu fiz aqui? Vamos deixar secando ali o marrom pra ele pegar direitinho, né? Então, eu dei uma primeira de mão... Com... O verde musgo... Com o verde musgo, ó. Eu vou preencher... Essa folha aqui em cima, ó. Tá vendo? Com o verde musgo. Fiz aqui... Tá vendo? Com o verde musgo, eu fiz a nossa folha do alho. Meus pincelzinhos tão meio molhados, que eu acabei de... De lavar eles. Eles não tão sequinho, sequinho. Isso aí a gente arruma. Vou posicionar novamente. E o que que eu vou fazer? Nessa parte superior... Eu vou vir com o rústico... Pra dar uma queimada aqui nessa parte de cima. Nessa parte de cima aqui da cabeça, ó... Deixa eu vir mais pra cá. Tá? Nessa parte aqui de cima da cabeça, a gente vem com o rústico até a metade só. Não precisa ser na folha toda. Você dá uma queimada... Com o rústico. Tá? Pra ele ficar assim, ó... Duas cores. Certo? Deixa eu ver se tem antes. Deixa eu ver se nesse estêncil tem alguma... Folhinha pra baixo. Acho que ele não tem, não. É, ele não tem. Ele só vai até aqui mesmo. Cadê? As folhinhas vão só até aqui mesmo. Mas aí a gente pode... Fazer mais aqui, ó... A gente pode colocar... Vou pôr mais uma aqui. Pra folha... Eu usei o menta. Cor menta. Tá? Então, tira lá o excesso. Vou colocar aqui, ó... Ele não tem, mas eu vou pôr mais essa folhinha aqui. Então, vou pôr uma ali e uma aqui embaixo. Bem aqui. Não vou pôr muito pra não poluir muito o nosso... Nosso estêncil, né? Deixa aí secando também. E a gente já volta. Beleza. Aqui já deu uma secadinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o rústico. Tá? Que eu já esperei ele secar. A gente vai fazer uns risquinhos nele... Mas de uma forma aleatória. Tá? Então, ó... Só pra dar uma preenchidinha aqui no meio, ó... Nesse meinho. E você pode, ó... Só dar uma acompanhada... Mas não nele todo. Tá vendo? Mais o meio aqui, ó... Mas você pode descer uns risquinhos pra cá. Tá vendo, ó... Bem curtos. Os risquinhos curtos, mas você desce ele. Tá? Só pra não ficar aqui chapadinho aqui embaixo. Tá vendo, ó? Pra ele ficar mais desenhadinho. Viu? Só pra ele não ficar chapadão assim. Fechado. Se você quiser, você pode fazer agora. Mas pra não borrar a minha pintura... O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer o resto da folha aqui, dessa... Cépala. Acho que é assim que chama, né? Cépala. Vou fazer primeiro essa parte da cépala... Pra não borrar. Então, eu vou vir com o verde soft. Vou encostar aqui, ó... De volta no lugar. E vou contornar bem de levinho só aqui embaixo, ó... Vou dar só uma esfumaçadinha do lado de baixo. Pode subir um pouco pro rústico, ó... Pra dar uma... Misturada lá. Tá vendo? Só o lado de baixo. Só o lado de baixo, ó... Nós estamos iluminando aqui a cépala. Ó... Viu? Só a parte de baixo, ó... Novamente, agora com a mão livre, com a pintura gestual... Você vai vir com o rústico... E a gente vai fazer uma sombra aqui de baixo. Já estamos quase acabando. Esse passo a passo é bem rapidinho. Tira bem o excesso. Aí, ó... Você vai dar uma queimada, ó... Aqui embaixo. Contornando aqui, ó... Tá vendo? Igual eu fiz aqui nas outras, ó... Tá vendo? A gente vai dando uma queimadinha aqui, ó... Bem embaixo da cepa lá. Tá vendo? Pode até fazer uns... Risquinho aí, mas só cuidado com o excesso, tá? Pra não queimar demais e acabar estragando aí a sua pintura. Ok? Tá vendo, ó... Só uma queimadinha de leve. Com o rústico mesmo. E agora aqui... Na outra... Bem embaixo. Se você quiser, você pode fazer essa parte primeiro... Dar uma queimadinha nele, porque às vezes tem hora que ele não se encaixa direitinho, né? Então, a gente tem que tá meio que acertando. Então, se você quiser, você dá uma queimadinha nele primeiro... Depois você... Põe a luz. Que é aquela claridade que eu fiz com o verde soft. Eu vou fazer aqui pra vocês entenderem. Eu fiz... Você fez aqui a sombra, né? Você deu essa... Escurecida aqui, certo? Depois que você deu essa escurecida, aí você vem aqui... Com a parte clara... Que até você acerta, né? Limita mais... O desenho dele. Ó... Depois que você fizer a sombra... Se você preferir, você faz a queimadinha primeiro e depois você vem, ó... Dando essa iluminada aqui. Isso aí tanto faz, tá? Fazer um primeiro ou o outro, tanto faz. E agora vamos fazer a folhinha. Então, eu fiz essas duas folhinhas aqui, que não tinha aqui embaixo. Então, ó... O stencil... Deixa eu voltar aqui ele no tamanho normal. O stencil, ó... Ele encaixa certinho aqui as folhas. Tá vendo, ó... O fundo de todas as folhas. Viu? Ele encaixou aqui, ó... Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Ele encaixou aqui, ok? Tá aqui encaixado. Se você subir o stencil... Você encaixa novamente... A segunda parte. Tá vendo? Que é onde a gente vai dar mais luz pra separar as folhas. Então... Vamos lá. Esse aqui... Seria... Vamos tentar achar ele. Deixa eu ver aqui em cima qual que é. Pra eu fazer certo. É... Deixa eu ver aqui qual folha que tá aqui embaixo. Pra eu achar ele certinho. É essa que tá do lado das duas. Então... Que tá do lado das duas. É essa e essa. Então, é essa aqui, ó. Essa aqui é daqui. Essa folha é daqui. Você pode fazer também a mão livre. Tá? Não precisa nem do stencil pra fazer isso aqui. Mas... Às vezes é melhor, né? Então, gente... Ó... Eu peguei o verde soft agora. Tá? Pega o pincelzinho que tá sujo com o verde soft. O pincel que tá sujo com o menta, aliás. Tô falando errado. O pincel que tá sujo não é outro pincel. É o pincel que está sujo com a cor menta. Você vai usar o verde soft e aí você vai preencher, ó. Que ele vai clarear mais. Tá vendo? Ele destacou. Essa do meio... Que tá as três aqui... Você pode fazer assim, ó. Pode pegar uma pétalazinha solta, ó. E vamos separar elas aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra você usar aqui, ó. Uma que tá solta. Você faz o quê? Você contorna um lado. É porque essa aqui tá solta, sabe? Se você seguir o stencil, ele vai fazer certinho. E a gente vai dividir aqui, ó. Dá só uma iluminada de leve. Não vai até o final. Tá vendo? Ó. E aí você separa. Tá vendo? Ó. E assim você separa. Viu? Nós damos uma separadinha nas folhinhas. E pra dar um pouquinho mais de enfeitezinho nelas, nós vamos pegar aí o pincelzinho filete. Pra esse trabalho eu usei esse aqui, da Castelo. Esse aqui vende nas... Papelaria. Esse aqui. Essa marca da Castelo vende na pastelaria. Número 4. Código dele é C524. Então, ó. Ele tem a pontinha mais gostosinha pra fazer isso que eu vou fazer. Não tô diluindo a tinta. O que que eu vou fazer, ó? Ó. Eu vou separar, ó. Não precisa pegar a folha toda. Só um desenhinho pra você separar essa folha, ó. Puxa. Faz um meinho aqui. Não precisa vir até o final. Só pra dar um desenho pro seu trabalho, ó. Tá vendo? Só pra dar um desenho, ó. Pode vir nessa aqui. Pra não ficar muito poluída. Agora, só de cá. Mesma coisa, ó. Você vai só separar ela. Bem fininho o seu traço. Pronto. Aqui, você pode fazer assim, ó. A gente vem até uma pontinha com essa. E aqui, ó. A gente faz outro risquinho. Bem já levinha. Pronto. Se você quiser, você pode também, ó. Fazer um... Um contorninho aqui, ó. Dá uma puxadinha, ó. Só um contorno de leve. Só um contorno de leve. Procuro. Vai fazer umas bolinhas, assim, ó. Aleatória. Bem no meio. Depois, você dá uns... Puxãozinho, ó. Só em algum lugar. Só em algum lugar. Vendo, ó. Dá pra vocês verem. Tá dando pra ver, né? Você faz umas bolinhas. Se ficar demais, é só você voltar com o rústico. Preencher onde você achou que ficou demais. Tá? Eu vou fazer só o cabinho aqui, pra vocês verem como que eu fiz. Eu fiz aqui no papel mesmo. Como que eu fiz essa marca desses nozinhos aqui do... do cabinho, né? Eu peguei o marrom... Preenchi. Depois que eu preenchi... Eu vim com um pincel bem pequenininho. Esse aqui é o... 484... 484 da Condolece. Número 0. Então, o que que eu fiz, ó. Vou dar uma borradinha, porque tá no papel e acabou indo mais tinta. Eu venho bem aqui abaixo do nó, ó. Eu venho dando, ó, umas puxadinhas. Bem abaixo do nó, tá vendo? Bem... Bem nesse meio. Nessa divisão, aqui... Eu vim dividindo. Depois eu vim com o castanho claro. Vim começando a minha primeira luz Não cobre toda a sombra que você colocou E a minha última luz eu fiz com o verde soft Que você vai fazer mais concentrado no meio Pra separar bem os gominhos, tá vendo? Então, quando você terminar Ele vai ficar igual tá aqui no trabalho Certo, pessoal? Então, foi o nosso passo de hoje Obrigada aí por mais uma vez vocês estarem comigo Não esquece de deixar o seu joinha Que isso ajuda o meu canal E de se inscrever também Pra você ficar por dentro de todas as novidades Clica no sininho Pra sempre quando tiver um vídeo novo Vocês receberem aí Muito obrigado Fiquem com Deus Ah, o código do extensio, né? É esse aqui, ó STG063 Legal? Muito obrigado mais uma vez De ficarem aí comigo Fiquem com Deus E bom final de semana pra vocês Feliz Tchau E, vêem ninais Fiquem com Deus O que é isso?